E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem vindo ao canal 3Games. Bom, conforme vocês deixaram no comentário que queria seguir a carreira aí, né? Então vamos começar a nossa carreira aqui no Project Card 2, tá? Eu fiquei meio perdido aqui nesses menus aqui, ó. Eu não sei direito aonde começa, né? Eu não tô assistindo nenhuma gameplay nenhuma, eu gosto de sentir o jogo pela primeira vez, né? Então pra gente começar aqui como iniciante, eu tava vendo aqui, eu vou começar no kart aqui, né? Depois ele vai criando uma árvore aqui, ó. A gente vem pra Gineta, depois tem a opção pra escolher aqui o GT4, o Porsche, até a gente desbloquear aqui e acaba fechando. Depois a gente vai pra próxima. Eu acho que é assim que funciona, né? Então a gente vai começar aqui no nosso kartzinho bacana. Vamos nessa? Agora que você escolheu seu motosport, é hora de decidir qual serie você vai começar a carreira. Beleza, deu pra entender mais ou menos o que ele quis dizer aqui, né? Então a gente pode escolher a categoria depois, né? Então a gente pode escolher aqui e pode escolher aqui. Vamos nessa aqui mesmo que ele colocou e vamos que vamos, né? Bora! Beleza, escolhi a pintura do carro e também o patrocinador, né? Vou escolher o vermelho, né? Com certeza, preto e vermelho, ó. Show de bola. Isso aqui, ó. Isso aqui ficou bonitinho. Vamos lá? O final passo para lançar sua carreira de motosport é esse, seu primeiro contrato. Se você está feliz com suas seleções, vá em frente e signifique. Uma vez que você faça isso, sua jornada de driver ultima está terminada para começar. Beleza. Vamos assinar o contrato aqui, ó. Assinar o contrato com o 3Gamejão. Sim. Beleza, tio. Então, a gente pode vir aqui no escritório, corridas e fabricante, eventos e convite e progresso de configurações, né? Tá, eu não vou ficar vendo ele falando aí, né? Vamos direto já para a nossa corrida, minha carreira e tal, eventos e convite. Tá, ele está falando que a gente pode escolher um evento e correr quantas vezes a gente quiser, tá? O evento. Então, a gente tem aqui um 0 de 11, 0 de 7, 0 de 7, 0 de 9, 0 de 9. Vamos ver aqui, corrido fabricante. Tá, legal. Então, se a gente correr, está tudo bloqueado, a gente vai desbloqueando isso aqui. Beleza. Escritório. Então, está aqui. Vamos iniciar, então? É 1 de 4, tá? Então, vamos nessa. Essa é a final revisão da jornada que você está a entrar. Aqui, você pode configurar quais sessões você quiser participar em, como se a sua altura. Uma vez que você está pronto, clica para o início e saiba para a jornada. Tá, ele está falando que a gente pode configurar, né? Então, para a gente não estender muito, deixe aí nos comentários o que vocês acham, tá? 5 voltas, tá bom? 6, 7, 8 voltas? 10 minutos? Então, eu vou colocar aqui 5 voltas, tá? E vocês deixem nos comentários se está bom ou não. Aqui é a configuração de carreira, tal. Vamos ver aqui. Aqui são a habilidade dos Lavatar, né? Então, para a gente estar começando, eu vou deixar aqui no 50, tá? Aqui, ó. Conforme a gente vai pegando a habilidade, a gente vai aumentando isso aqui, ok? Beleza? Agressividade, 50 também. Permitir reinício, sim. Salvar. Então, vamos nessa? Deixe nos comentários aí sobre as voltas, ok? Vambora. Estava empurrando o carro do lado, hein? O cara rodou ali já. Anda, tio. Deixa eu andar, tio. Já dou um totózinho nele. ... EnVara. E aí... É pegar a manha, né? 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 Estou pensando em sua defesa. Olha os caras sumiram! Rapaz, não consigo pegar os primeiros não! Olha os caras sumiram! Ai, essa curva aqui que eu me perco! Olha os caras! Iniciando o que é que está bom? Iniciando de kart? Iniciando de kart? Ah, no finalzinho deixou os caras passar? Não, não pode! Pode não, João! Acerta todo mundo aí, João! É isso, no finalzinho vocês vão querer passar o João? Aí, João! Bom, é isso aí! Começo de temporada! Espero que vocês tenham curtido! Deixe nos comentários o que vocês acharam! Conforme eu sempre falo para vocês, eu preciso do apoio de vocês para a gente dar continuidade! Beleza? Então, bora sopar o dedão no like e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal! Valeu? Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço a todos e a gente se vê aí na segunda etapa! Fui! Tchau! Tchau!